O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu, ao lado dos ministros Edson Fachin, Cristiano Zanin e André Mendonça, os dirigentes das principais companhias aéreas do país para tratar da alta litigância no setor. A audiência reuniu representantes das empresas Azul, Gol e Latam, do Seste e Senat e da Confederação Nacional do Transporte, além do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Tiago Souza Pereira, e da conselheira do CNJ, Daniela Madeira. Segundo os dirigentes, a alta litigância afeta o custo das passagens, os investimentos do setor e a oferta de voos em todo o país. E na sessão plenária de amanhã, os ministros do Supremo devem analisar uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República que questiona mudanças no Código Brasileiro da Aeronáutica. Essas alterações tornaram sigilosas as investigações de acidentes aéreos realizadas pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A reportagem é de Marta Ferreira. Uma lei de 2014 alterou artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam do acesso a informações do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CINPAER, e sobre a proteção do sigilo nas investigações desse tipo de acidente. Um dos dispositivos da nova redação determina, por exemplo, que informações sobre as causas dos acidentes obtidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, responsável por verificar os destroços de aeronaves, sejam fornecidas apenas por ordem da Justiça. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou uma ação no Supremo questionando a validade dessas modificações. Uma das alegações é que essas restrições violariam princípios da finalidade e da eficiência, porque impedem ou dificultam que a investigação cível e criminal de acidentes aéreos progrida de forma célere e eficaz. Argumenta ainda que esses dispositivos interferem nos poderes constitucionais de investigação do Ministério Público e da Polícia. A ação foi levada a julgamento em sessão no plenário virtual em 2021. O relator do processo é o ministro Nunes Marques, que não atendeu ao pedido feito na DI. Ele afirmou que as normas estão em plena sintonia com a legislação internacional sobre o tema. Nunes Marques explicou ainda que a confidencialidade garantida da comunicação entre os gestores e os operadores da aviação é imprescindível para que os operadores continuem a reportar situações de insegurança ocorridas no dia a dia da aviação e assim colaborem para um espaço aéreo mais seguro. Caberá ao juiz, em cada caso, avaliar se a liberação das informações tem relevância para o processo penal. O relator destacou também que as novas disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica permitem que as investigações ocorram concomitantemente, prezando pela independência de cada uma, de modo que não sejam excludentes e possam cumprir suas respectivas finalidades. Agora, o julgamento vai ser retomado no plenário físico com o voto dos demais ministros.